E aí galera, aqui quem fala é o Fênix e hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente. O tema de hoje é como seria o Tank Online sem suplementos. Como vocês sabem, muitos jogadores usam suplementos exageradamente e outros jogadores não são nada a favor disso. Vamos supor que o Tank Online lançou um vlog e nesse vlog eles disseram que iam retirar os suplementos do jogo. No começo, muitos jogadores ficaram irados e não concordaram nada com isso. Mas depois se acostumaram com isso e verão que as batalhas ficaram mais igualadas e justas. E já que as coisas melhoraram, eu não preciso deixar minha voz chata daquele jeito. Enfim, sem os suplementos no jogo e com as batalhas mais justas, você não terá mais aquele adversário chato que ficava te focando, acabando com seu time e ainda por cima te xingava de noob. Sem os suplementos e com as batalhas mais justas, você teria mais chances de capturar mais bandeiras, dominar mais pontos, vencer mais batalhas e upar e ganhar cristais mais rápido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários sua opinião e inscreva-se no canal para mais vídeos. E quem sabe no próximo vídeo fale sobre como seria o jogo com fundo de batalha mais alto. E quem sabe no próximo vídeo. 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 Legenda Adriana Zanotto